Há cada vez mais portugueses a ceder à pressão no trabalho. O ritmo, a falta de recursos humanos e o stress estão a fomentar uma nova doença em Portugal. Burnout, é este o termo conhecido para quem sofre de depressão no meio laboral. O dia-a-dia de stress, os objetivos a aumentar, horários complicados e a pressão dos patrões estão a trazer o termo desconhecido para muitos. Burnout é uma síndrome que está a afetar cada vez mais trabalhadores portugueses. Exige mais de nós, nós esforçamos-nos mais e é evidente que a gente chegou a um ponto que stressa. Eu acho que a qualidade de vida em Portugal diminuiu, e as pessoas estão se sentindo isso, estão viajando menos, passeando menos, e acho que isso é que faz a diferença e as pessoas ficam mais estressadas, acho, neste caso. Muita gente fica depressiva com o trabalho, pelas condições de trabalho, pela pressão que existe hoje em dia. As várias pressões do patronato para elaborarem mais, para produzirem mais, é natural que pressionem os colaboradores. Stress que provoca cansaço físico, emocional ou mental. Mas os sintomas podem ir muito mais além. Dores de cabeça, alterações no sono, problemas digestivos ou falta de ar são os sintomas físicos. Mas os psíquicos também existem. Ansiedade, variações de humor, desmotivação ou isolamento são alguns deles. Uma síndrome que começa agora a entrar no vocabulário dos portugueses.